Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite! Segurizada no vídeo hoje é o seguinte, manos, vamos falar a respeito das picaretas substituindo o lugar das mochilas em breve no Fortnite. Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo também, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal e compartilha o canal hoje para 3 novos amigos. Galera, faz um bom tempo que eu não faço isso, então bora voltar aqui com a série de compartilhando o canal, manos. Então compartilha o nosso canal e pro máximo de amigos que vocês conseguirem hoje, entre no lobby deles e fale Mano, passa no canal do meu amigo GG Alistar e vamos ajudar ele a chegar na meta dos 200 mil inscritos. Rapaziada, caso vocês ainda não sejam inscritos aqui do canal, se inscrevam pra estar me ajudando a chegar nessa meta aí dos 200 mil inscritos que é uma meta muito importante aqui pro nosso canal. E galera, quero avisar a todos que estou presenteando inscritos, vou dar vários tipos de itens na loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de main, tudo que vocês precisam fazer aí nos comentários, deixar seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente. Fazendo isso, eu vou poder adicionar você. E não se esqueça galera, vai na loja de itens e me apoie com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a ter essa skin pela primeira vez. E além disso você concorre a ganhar skins de graça no jogo. Mas não se esqueça galera, deixe nos comentários desse vídeo seu nick pra mim poder conseguir adicionar você e enviar um presente de graça. E ontem eu fiz uma mega live aqui no canal dando 5 presentes de graça para os apoiadores da loja, molecada. Foram 5 presentes de graça. Aí na tela vocês estão vendo aí alguns dos presentes que eu enviei de graça pros apoiadores. Então se você quer também receber um presente de graça, mano, não perca essa chance. Me apoie na loja e agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals. Com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Atilize o nosso cupom GG Alistar e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte galera, hoje foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, molecada. Um arquivo onde a gente consegue usar a nossa picareta como mochila durante as partidas e também no lobby, no inventário, no Fortnite Battle Royale. E vocês podem fazer isso em breve no jogo. O Licker Syncs, que o link do canal dele tá aí na descrição, mano. Vão lá créditos todos aí pra ele, mano, que descobriu isso dentro dos arquivos do jogo. Ele descobriu, mano, que em breve a gente vai conseguir usar picaretas como mochilas. Isso já era especulado há muito tempo já dentro do Fortnite. Muita gente queria que as picaretas fossem adicionadas aí como mochilas. E já tem uma gameplay que eu vou mostrar pra vocês em breve aí, mostrando a picareta já como mochila dentro do jogo, mano. Vai ter uma animação de como pegar picareta, uma animação de pegar picareta, como vocês estão vendo aí nos códigos do jogo. E dentro do jogo, sem ter uma animação, e a gente vai conseguir continuar bugando a picareta. Tipo, trocando de arma pra picareta. Fazendo aquele bug que todo mundo gosta de fazer pra aquecer os dedos aí, pra buildar melhor e etc. Então, você pode ficar tranquilo, isso não vai prejudicar nada o jogo. E é bem legal que a Epic Games vai adicionar isso, porque foi uma concept da comunidade aí do jogo, mano. Se eu não me engano, já há muito tempo, muita gente já gostaria aí de usar as picaretas como mochila no Fortnite. E agora a gente vai estar conseguindo usar aí as picaretas como mochila. Bom, mas responda essa votação que está aparecendo agora aí na tela, mano. Vocês gostaram da Epic Games colocando aí as picaretas como mochila no Fortnite? Sim ou não? Responda essa votação que está aparecendo aí na tela. Bom, rapaziada, já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo tudo a respeito dessa nova função que vai ter no Fortnite. Mas uma coisa que ainda não foi encontrada, manos, é o ícone que a gente vai conseguir clicar pra adicionar aí as picaretas aí como mochila, manos. Isso ainda não foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Aí na tela vocês estão vendo aí como que é atualmente, porque não tem textura ainda. Então, a gente provavelmente vai estar recebendo aí outra imagem no Fortnite. Não precisa se preocupar, isso daí é apenas uma imagem ilustrativa que o Licker teve que colocar, porque a imagem oficial do jogo ainda não temos ainda como mostrar pra vocês. Porque ainda esse ícone de inventário não foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, mas quando encontrar eu vou soltar aí na aba comunidade do canal. E bom, rapaziada, agora aí na tela vocês estão vendo aí a gameplay vazada. Ela tá numa qualidade ruim, molecada, pra não ter problemas com direito autoral. Mas aí na tela vocês estão vendo que durante a gameplay ela fica nas costas da picareta como mochila. E quando você mergulha na água, a picareta vai pras costas e quando você puxa ela pra sua mão, ela tem uma animação de pegar a picareta e ir pra mão da sua skin, manos. Então é muito legal isso aí. E em breve a gente vai estar vendo isso aí no jogo. Não se sabe se isso vai ser vendido na loja ou vai ser alguma recompensa grátis, mas deixa nos comentários o que você acha a respeito disso. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, manos, não se esqueça de deixar o seu like. Também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação aí pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. Não se esqueça, galera, torne-se um membro. Custa R$2,99, vai ajudar demais aqui o canal. E pra vocês, vocês vão ter vários benefícios aí, galera, que se torna membro. Um deles é ganhar moderador durante as lives aqui do canal e muito mais. Então, galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Assista um desses vídeos que... Assista um desses vídeos que está aparecendo agora e na tela pra vocês. Um abraço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti